Oh, mestre! Você tem que falar assim já, e abre... Aí, nós jogando Fight Fight with Fire! Na guitarra, Rê, japonês baiano, e Saga na bateria! É, vai, vai, cachorro! Vai fugir, mano! Vitor e Leo, mano! Vamos lá, filma de nós, caralho! Vamos filmar a banda toda! Não dá, mano! Tá bom! Fica esperto, que essa aqui é foda! É, tem uma boca, mano! Parma, se não vai falar, cara! Fica esperto! Fica esperto! Fica esperto! Deixa eu dar um clube na bateria lá! Fica esperto! 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 Caralho, mano! Não tem queimar na boca! Que sentido, cara! Não tem alguma coisa queimando aí, cara! Caralho! Puta, nós dois erros! Vai outra, vai outra, mais fácil! Caralho!